Ó gente, vamos fazer um... Pera aí Júnior, pera aí Júnior, pera aí, pera aí Vamos fazer um vídeo, segura lá Júnior, na bundinha dela e deixa a garrafa pra dentro da água, fica mais filé. Olha gente, vamos ver como que tem peixe nesse guaporé Mamoré, né? Eles vão limpar o peixe, quer ver? Observa. Pega aí Júnior, joga pra dentro do bairro, mas pega o grande, não pega o pequeno não Pega o grande Pega o grande Aí, olha ali ó, dá uma olhada aí ó, olha o que que é, levanta o pé aí Júnior, levanta aí Só de mão, só de mão. Isso daí é tudo de mão, tá? Nós pega, ó aqui ó, olha aqui ó, tá vendo? Tá sujo né? Coloca lá Júnior. Vamos lá, aqui ó. Coloca lá. Eles vão limpar o peixe pra nós, observa. Eu vou pegar mais um grandão aí. Observa. Olha aqui ó, olha lá. Olha lá ó. Olha lá ó. Aí eu vou pegar mais um. Olha lá ó, quase limpou já Ah, como é que é o nome desse peixe aí? Eu esqueço, né? Ah, jatoarana. Jatoarana. Quase limpou jatoarana. Dá uma olhada só. Não tô querendo filmar muito perto por causa da nebrina, de água no celular. Mas observa só. O que que é peixe? E é uns bagrão. Aí Júnior, um grandão aí. Pega de mão aí. Aí, 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 ó. Aí, ó. Aí, aí, ó. Olha lá ó. Aí, tá guardado. Olha a guerra. Agora ele vai limpar a guerra dele ó. Ó, vai limpar a guerra. Dá uma olhada a guerra. Vai limpar a guerra. Quer ver, ó. Vai mais vira aí. Vai limpar a guerra. Nós contratamos essa equipe pra ajudar a gente a limpar peixe. Porque é uma coisa muito chata na beira do rio. E, então, a gente fez isso aí, né? Muito peixinhos. Muito, muito. Ó, pra onde você olhar. Nilson, não ia pra trás aqui, Nilson. Não ia pra trás aqui, Nilson. Ó, olha só. Ó. Cheio de peixe e água. Ó. Já limpou todinho. Olha lá ó. Ó o peixe. Ó a jatoarana que ele tava com ela. Com a barrigada suja. Dá uma olhada aqui. Ó. Limpinho. Ó. Só limpa a barrigada. Olha lá.